Fortaleza, fome de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Em passado é tudo coberto de glórias, dia a dia do mundo. Fortaleza, fome de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Em fortaleza, fome de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Em fortaleza, fome de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Em fortaleza, fome de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Em passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra é desframada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão na popularidade, tua torcida hoje é boa cidade. É um grande Fortaleza, nome de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Em passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra é desframada. Fortaleza, nome de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Fortaleza, quantas vezes campeão. 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 Fortaleza, quantas vezes campeão.